É, meu amigo PCD, você que tem o seu carro aí e tá afim de vender, mas tá impedido por conta aí da restrição de ICMS, que era de dois anos, passou pra quatro anos agora, né? E você tá todo com a pulga atrás da orelha aí porque vem uma reforma tributária, você não sabe se vai conseguir comprar outro carro PCD depois que mudar essa reforma. Na verdade, ninguém sabe como vai ficar pra quem é PCD e tem isenção de IP e ICMS que vai deixar de existir. Pois é, tem uma opção pra você e vou trazer exemplos aqui de que ela pode ser rápida. Pode ser rápida essa liberação judicial pra você vender o seu carro o quanto antes e tentar comprar outro ou guardar o dinheiro. Conto tudo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo pra vender carro antes dos quatro anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de 100 mil reais e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Primeiramente, antes de mais nada, desejo que você esteja maravilhosamente bem. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e seus sonhos. Vamos lá, você sabe que acontece algo aqui, principalmente no estado de São Paulo, que é as mudanças das leis aí sempre pra prejudicar, nunca pra beneficiar a pessoa com deficiência. Foi assim que no estado de São Paulo muita gente comprou seu carro lá em 2021 e agora tem que ficar obrigatoriamente 4 anos. Foi pego aí na mudança da lei e era pra ficar 2 anos, vai ter que ficar por 4 anos. Agora vem uma tal de nova, a reforma tributária, uma nova tributação, onde vai parar de existir IPI e ICMS e vai começar a existir o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto único. Nessa mudança, pode não, tenho quase certeza que vai gerar muita confusão, travamento de carro na hora da venda, vai ser uma zorra se isso for aprovado. Mas pra quem tem o seu carro e deseja vender, os meus amigos lá da Advocacia PCD mandam uma opção. E o doutor Paulo me mandou aqui, ó, duas liminares, até na minha frente aqui, tá aqui na televisão aqui do fundo, onde a pessoa com deficiência conseguiu um resultado rápido na obtenção da sua isenção do seu direito de se desfazer do carro. Por que que isso é interessante? Porque pode ser que, como eu gravei num vídeo anterior, pode ser que fique um pouco complicado pra quem é PCD pra conseguir comprar um novo carro, tá? É uma suposição comprar um novo carro, enquanto não se fala nada de isenção desse IBS aí, desse novo imposto que eles querem criar pro PCD. Pode ser que fique complicado. Já vai uma dica. Apareceu o telefone aí da Advocacia PCD no começo do vídeo, tem o telefone, liga pra eles. Eu sei que tem a vontade de mandar mensagem e tal, mas se você quer falar com o doutor Paulo sobre esse assunto ou sobre outro, IPVA, qualquer coisa, sugestão, atendimento mais rápido se você ligar. Ligar pessoalmente, falar, você vai conseguir explicar melhor, ele vai também conseguir te passar informações melhores, tá bom? Vamos lá, vou colocar na tela aqui, ó, as duas liminares. A liminar número 1, que ele me mandou aqui, olha só que velocidade. Essa liminar deu entrada no dia 16 do 6, e ela foi já conquistada no dia 30 do 6. 15 dias, 14 dias mais ou menos, né? E a segunda liminar, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, ela foi dada entrada no dia 27 do 6, e foi conquistada a liminar no dia 3 do 7. São 7 dias. Ah, Nelson, você disse que todos vão conseguir nessa velocidade? Todos são? Não, não são todos que são rápidos. A gente traz uns exemplos aqui do positivo. Pode ser que demore, pode, pode ser várias coisas. Na justiça a gente nunca garante nada. Mas é uma opção. Pra você que tá com medo de não conseguir depois vender o seu carro, já que vai parar de existir o ICMS, e até ter uma regulamentação sobre isso daí pra você vender seu carro, a gente tá meio perdido nessa questão, que vai que aprova essa reforma tributária, e não sabe como vai ser pra comprar o outro, se vai existir isenção pra comprar, e talvez você fale, olha, eu tô pensando em trocar e quero comprar meu carro já. Tenta fazer isso antes dessas mudanças. Existem casos que é rápido. Você decide, entra no dia, 7 dias depois, se é liminar, você já consegue vender e fazer pedido de outro veículo. Tô fazendo tudo isso daqui, longe de mim, dizer pra induzir você a fazer alguma coisa. Mas sempre, os meus advogados aqui, eles me trazem conteúdo pra mostrar pra você, meu amigo PCD, que existem opções. Ah, Nelson, eu não considero a melhor opção. Sem problemas nenhum. Tenha direito de tomar suas decisões. Mas pra você que tá capuga atrás da orelha, com esse fim do IPICMS, esse novo imposto, eu não sei o que vai ser pra PCD, pra comprar carro, né, com esse novo imposto, pode ser uma opção, vender o seu carro aí e se livrar desse IPICMS, talvez comprar um carro só com isenção de IPI, um carro mais novo pra você ficar mais 3 anos até que isso se regularize, essa reforma tributária. É uma opção, gente. Tô trazendo aqui opções. Você pensa, você decide o que é melhor pra você. Eu sou o Nelson, daqui é o Canal Mundo Alto, que traz informação e você toma a sua decisão. Tchau. E aí 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 E aí